Olá a todos, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Então, nesse tutorial, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que é a Redditor e o .onio, né? E como a gente pode criar o nosso site na Redditor. Mas antes de tudo, né, a gente vai estar vendo aqui na emenda o que é Deep Web Darknet, o que é Tor e o que é .onio, e a gente vai estar criando o nosso site. Primeiro, o que é Deep Web e o que é Darknet. Deep Web é todo conteúdo não indexado por mecanismo de busca, como Google, Baidu, Search, Yahoo, Bing, etc. Então, todo conteúdo que é não indexado significa que o Google não armazena esse tipo de conteúdo. Então, por exemplo, na Deep Web você pode encontrar arquivos confidenciais, arquivos até mesmo importantes. Você não vai conseguir achar isso por uma simples pesquisa no Google, porque ele não vai estar indexado, né? Então, a Deep Web é isso. É nada que o Google, o Baidu, o Yahoo, o Bing, entre outros, conseguem armazenar no seu banco de dados. Não consegue, por exemplo, você quer procurar algo que só tem na Deep Web, por exemplo, um vídeo. É um vídeo relacionado ao estudo de teologia de um determinado pesquisador. Porém, esse pesquisador, ele só contribui na Deep Web, né? Ele só tem um site específico lá na Deep Web. Então, você só vai encontrar esse conteúdo pesquisando na Deep Web. Então, você vai ter o link, ou, dependendo, ele pode permitir o armazenamento em mecanismo de buscas da Deep Web, que eles pegam os links e armazenam no seu mecanismo. Porém, como não é algo que se atualiza, né? Você, às vezes, usa lá o mecanismo, só que você clica no link e não está funcionando. Porque é assim que funciona mesmo essa questão da Deep Web, essas questões de domínio. Que a gente vai ver um pouco mais pra frente. E da Knet é todo o conteúdo ilegal que você encontra no Deep Web. Sendo pirataria, tráfico de drogas, mercado negro e entre outras questões. Então, tudo que foi ilegal, você conta na Deep Web, né? Lembrando que Deep Web é todo o conteúdo não indexado. Não precisa ser conteúdo ruim. É só conteúdos que você lê conta no Google, com uma rápida pesquisa no Google, né? Então, o cara, ele pode montar um site de vender flores na Deep Web. Mas você não vai encontrar no Google. Você não vai conseguir encontrar pesquisa no Google. E aí, a Darknet é aquele lado mais negro da Web, né? O lado em que você encontra coisas ruins, né? E também, a Darknet, ela pode estar presente na Surface, né? A Surface é a nossa internet comum. Mas a gente pode encontrar algum site ou outro aí que vende coisas bizarras, né? Coisas ilegais, né? Um exemplo é a pirataria. A gente tem a pirataria aí presente em alguns sites por aí que a gente tem na Surface. Agora, o que é o Tor? O Tor é um software livre e uma rede aberta que ajuda você a se defender contra análise de tráfego. Então, é uma rede criptografada, né? Então, pra quem quer navegar com segurança, usa o Tor. Por quê? Porque ele é criptografado. Ele tem uma criptografia por trás de sua conexão. Ou seja, na sua conexão, o que chamamos de P2P, né? Pay-to-pay, que é a conexão entre eu e uma outra pessoa diretamente. Então, essa conexão é toda criptografada. Então, é bem seguro. E o Tor, ele redireciona o tráfego através de servidores voluntários, né? Que é distribuído pelo mundo, tipo proxies. Que você faz... Na hora que você vai conectar na rede de Tor, ele já se conecta com o servidor lá na França. E esse servidor na França, ele se conecta com o servidor da China e esse servidor da China se conecta com o servidor lá nos Estados Unidos. Então, ele faz uma camada aí, né? Uma camada de autenticação, né? Então, a rede de Tor é uma rede de túneis HTTP com TLS, o famoso HTTPS, né? E o objetivo principal é garantir o anonimato, ou ter privacidade quando o usuário for acessar o web, né? Então, é essa a questão. E o Tor é criptografado e... Mesmo o participante voluntário da rede não consegue observar o tráfego que passa pelo servidor. Então, mesmo o cara que tem lá o servidor, que você vai fazer a conexão, segundo o Tor, ele não consegue visualizar esse tráfego, né? Primeiro porque é criptografado, né? Se você for fazer uma análise de redes aí, usando o AirShark, você vai ver que está tudo embaralhado, tudo criptografado. Então, fica mais difícil a sua leitura. E cada circuito notório é formado por meio de três servidores, né? O servidor de guarda, o servidor do meio e o servidor de saída. Então, são três conexões e cada um tem uma performance, uma segurança, né? Então, você se conecta em três servidores, né? E o servidor de saída é aquele servidor que vai te permitir entrar em determinado site, né? Então, é algo mais complexo de se falar só nesse vídeo, né? Porque é algo que é muito grande se falar. Mas eu vou deixar links para vocês acabarem entendendo que é o servidor de guarda, o servidor do meio e o servidor de saída, né? Agora temos o pontuônio. Então, o que é o pontuônio? O pontuônio, ele é um... vamos dizer que são pseudos DNS. Então, ele é um domínio, assim como o www.google.com, que é um DNS, o www.facebook, nós temos o... a gente pode obter o seu domínio, que é um pontuônio. E ele é um pseudo-DNS. No caso, ele não é um DNS que é registrado, né? Então, ele é utilizado para site de serviço na Terronio Router, né? Então, conhecido como Tor. Então, esses endereços não são DNS reais, né? Então, não são DNS que vai ser registrado, como, por exemplo, na IANA, que é a Autoridade para Atribuição de Números na Internet, que não atribui esse grupo, esse tipo de grupo que o pontuônio fica. Então, porém, com o software de proxy instalados, né? É possível você acessar o pontuônio, né? Através da rede do servidor Store. Então, você acessa esses sites através do navegador Tor. E o objetivo dele é dificultar o rastreamento, seja do fornecedor, receptor, de intermediário ou de um estranho, né? Então, quando a gente fala a Polícia Federal, a Grampio, toda a Darknet, não significa que ela Grampio que ela colocou. Grampio totalmente, né? Significa que ela jogou diversas armadilhas, que você entra lá no site achando que é uma coisa, e eles já registram, né? O seu IP. E sim, tem como catar. Hoje em dia, o Tor não tem total segurança como era antes, né? Então, por isso que existem outras alternativas para acessar a Deep Web, para acessar a Darknet. Então, o Pseudo DNS é uma DNS que, tirado aleatoriamente, então, hoje eu tenho um DNS. Aí, se eu desativo o meu servidor, se eu desativo aquele DNS, ele não é registrado, eu não paguei por ele. Então, eu vou acabar perdendo esse DNS. E aí, eu vou ter que usar outro DNS, e assim vai, né? Então, às vezes, você está navegando no fórum, aí, beleza, você vai estar no outro dia, ele já não existe mais. Por quê? Porque ele mudou o DNS, é um Pseudo DNS. A não ser que você pague para um site de hospedagem que se onem, que ele vai manter o seu DNS lá. Por quê? Porque, na verdade, você vai criar um site, quando é caseiro, você vai criar um site localmente, mas vai ter que deixar o computador ligado o dia inteiro para ter acesso, as pessoas terem acesso à sua rede. Aí, precisa ter um bom servidor também, né? fazer toda uma mitigação para evitar muito ataque de DDoS, né? Porque muitos grupos, eles vão para Darknet, Deep Web, para fazer ataque de DDoS. E aí, fica uma coisa chata, né? Agora, vamos criar um site na Reditor, né? Usando o servidor local. Então, eu estou aqui no Kali Linux. Kali Linux é que todo mundo conhece. Criou eu, né? Quem não conhece, é um sistema operacional para Pentester. É um ótimo sistema operacional. Recomendo. Mas, não significa que vai te tornar hacker, né? Eu vou entrar aqui com o PUT, né? Por conta do Ctrl-C, Ctrl-V, né? Eu posso copiar e colar também. E eu vou procurar aqui o TOR para eu já ir abrindo ele. Eu vou vir aqui e vou dar um Start TOR. Agora, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui instalado o TOR. Então, vocês podem estar dando apt-get install TOR. Antes disso, vocês podem ir dando update para depois dar a instalação do TOR. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um nano barra ETC TOR TOR RC. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou procurar a pasta HIDEN. Pasta HIDEN não, né? A palavra HIDEN. Service DUR. Então, serviço oculto diretório. Qual o diretório de serviço oculto do que eu vou usar? Eu vou substituir aqui esse HIDEN, and the line service, para o website. E aqui, eu posso deixar normal mesmo. 127.0.0.1. Vocês descomentam? Por quê? Descomentando, vocês ativam essa opção aqui. Eu vou dar uma salvada. CTRL X e Y. Salvei. O que eu vou fazer agora? Ele já está aqui com o motor executado. Eu vou vir aqui e digitar Service. service.tor.start Ele vai iniciar o serviço Tor. Eu vou dar um service. Apache 2.start Espero que o Apache inicie corretamente. Iniciou. e eu vou dar um Tor. Aí, vocês vão... Ele vai fazer toda a configuração do SOX, conexão com o proxy, estabelecendo a equiptação. Então, ele vai fazer todo esse processo aqui. Então, você tem que deixar o Tor ativado. Eu vou vir aqui lá no put. Eu vou aumentar a letra para ficar algo chato. Para não ficar algo mais visível. Para não ficar algo mais chato de vocês não conseguirem observar. Deixa eu ver se... Está dando 72%. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir em nano. Não, eu vou dar um cat var ou melhor, cd var live tor website. Perceba que aqui eu vou ter hostname, as chaves públicas, as chaves secretas, né? Essa é a minha chave e a chave pública, né? A chave pública do servidor. E os clientes autorizados, blá, 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 blá. O que eu vou fazer? Eu vou dar um cat hostname. ele me deu esse link aqui em .on. Olha o tamanho do link. Vou copiar e vou jogar aqui no navegador. Vamos ver se ele entrou. Enquanto isso, ó, ele entrou. Perceberam? Consegui. Foi criado o site na redditor. Eu posso vir aqui em cd barra var www html eu vou dar um nano e vou dar o nano site.html eu vou criar o site aqui não sei não lembre-se que o tor ele pode habilitar javascript e desabilitar javascript por padrão você tem que desabilitar javascript por quê? Porque muitos colocam um script malicioso dentro do seu site roloxcript de mineração até mesmo algo que execute no seu navegador um xss alguma vulnerabilidade e acaba roubando seus dados né? tome cuidado com isso. Então vou deixar eu vou criar um read não vou criar um boot e dar o h1 olá h1 e vou fechar esse corpo e fechar o html e aqui eu venho e salvo agora eu vou vir aqui no meu site e vou digitar site.html e viu eu criei aqui é o princípio do html é esse lógico você vai montar o seu site vai hospedar aqui e você vai dar esse link para a pessoa né aí ela vai acessar no seu tor e aqui ó aqui é onde vai falar sobre o javascript por padrão né é bloqueado então você pode bloquear aqui o javascript e pronto aí ele bloqueia diversos tipos de de script objeto mídia e blá 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 né muitas coisas então esse foi tutorial né como criar um site na 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 editor vocês tem que manter esse daqui ativo e é assim que se cria né um um website na editor então eu não recomendo vocês deixarem né porque se vocês for criar algo mais por exemplo um fórum e quer deixar 24 horas ligado você vai ter que deixar seu computador 24 horas ligado né então e aí é ruim não recomendo porém cada um é cada um e sempre faça todos os processos de mitigação seja no apache e seja no tor aqui mesmo configurando tudo certinho então é isso aí se você gostou do vídeo pode deixar o like se não gostou pode deixar o deslike e eu espero vocês nos próximos tutoriais até mais